Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, hoje eu quero compartilhar com vocês o tão aguardado início de gameplay de The Last of Us Remake, tá? Jogo esse que eu tô ansiosíssimo pra jogar e muito ansioso também pra partilhar uma experiência bem legal com vocês no que diz respeito à imersão realista aqui no canal Certo? Agradecer imensamente a Playstation Brasil que tem enviado uma key do jogo pra gente poder gravar pra vocês, e vamos nessa, né? Vocês estão ligados que... Vamos colocar difícil aqui Vocês estão ligados que imersão realista a gente... Nossa, conversa extremamente pouco Legendas desligadas, 4K, e eu coloquei o jogo aqui priorizando o desempenho, tá? 60 FPS Caras, como é bom reviver isso de forma completamente refeita, né? Vamos ver Tome, 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 me escuta Ele é o empreiteiro Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego Eu entendi Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã Tá bom, boa noite Ei! Chega pra lá Dia divertido no trabalho O que você tá fazendo acordado? É tarde Ai, que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir Mas ainda é hoje Querida, por favor, agora não Eu não tenho energia pra isso Toma O que é isso? Seu aniversário Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei Sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu... Achei que tá parado, não é? Que? Não, não, não Oh, haha Onde arrumou grana pra isso? Drogas Eu vendo drogas pesadas Que bom Pode ajudar na hipoteca, então É, vai sonhando Nossa, o nível... Olha o nível de detalhe desse jogo, velho O que que é isso? O esmalte Na unha do pé dela Tudo... Cara O que que é isso, velho? Boa noite, garotinha Nossa Isso é louco Que saudade de reviver isso E vai ser de forma muito mais daora, né? Oi Sara Preciso que chame seu pai no telefone Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora Tenho... Tio Tommy Olá Tá legal Enfim, vamos lá O que foi isso? Quanto tempo Droga Esqueci de dar isso a ele Congratulations Parabéns Tá Isso aqui é um... Dear Daddy Dear Dad Tá Você ainda não é um fóssil Feliz aniversário, querido papai Vamos ver Você nunca tá por perto Você odeia a música que eu curto Você praticamente despreza os filmes que eu gosto E ainda assim Você é o melhor pai todos os anos Como que você consegue? Feliz aniversário, velhinho Com amor, Sara Tá Tá legal Tá Será que é a mesma? É Óbvio, né? Que é a mesma noite Eu falo isso porque quando ele foi pôr ela na cama Ela era 1h15 da manhã Tá Admitter spikes Aumento de 300% da vida em infecção misteriosa FDA Tá, legal Esse jornal aqui Ele relata os acontecimentos atuais É... Do mundo de The Last of Us, né? Eu falo isso pra quem não conhece o jogo também Certo O mundo ex-pandêmico Que tem trazido um caos incontrolável E as notícias mais recentes do jornal Vamos lá Você tá aqui? Onde é que você tá? É perto De agressão Todo mundo tem que sair daqui agora Tem um vazamento de caos Tem uma confusão acontecendo aqui Sai daqui! Ah! O que foi isso? Meu Deus Caramba Pai! Tá, já que a gente tá jogando a versão refeita do Zero Vamos apreciar um pouco mais É... As questões técnicas do jogo No que diz respeito aos gráficos e detalhes de reflexo Essas coisas Pai! Ah, impressionante O que tá acontecendo? Olha o piso, velho Nossa! O que que é isso, velho? Mensagem de texto Onde é que você tá? Me liga Tá... Bom, quando ele foi pôr ela na câmera 1.15, né? Que a gente viu no relógio Aqui no celular não mostra a hora Vou botar mais tarde pra casa hoje à noite Pode pedir comida Te vejo de manhã Ah, tá Então ele já tinha avisado já Tá legal Nossa, cara Que coisa linda Eita Aí tá você Sarah Você tá bem? Tá Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas Fique aí atrás Pai, você tá me assustando O que tá acontecendo? São os Cooper Tem uma coisa errada com eles Acho que estão doentes Como assim doente? Nossa Jimmy Pai Vem cá Vem cá Jimmy Fique aí Jimmy, estou avisando Ai, meu Deus Vamos Vamos Você atirou nele Sarah Vi ele hoje de manhã Escuta Tem uma coisa ruim acontecendo Temos que sair daqui Tá me entendendo? Tá Tome Vamos Vamos Tudo bem Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia Vamos, querida Entra lá Você tá coberto de sangue Não é meu Vamos sair daqui Dizem que a metade das pessoas Na cidade enlouqueceu Dá pra gente ir? É um parasita Ou algo assim Vai me dizer o que houve? Até mais Oi, Sarah Como está, querida? Tô bem Dá pra ouvir o rádio? É, claro Obrigada Caraca, velho É, estamos indo bem Há pouco O locutor não calava a boca Disseram por um dia A família tá indo também Passando Não dá pra chegar em Travis County Então temos que sair daqui Pega 71 Cara, o ponteiro do relógio lá tá O carro tá funcionando, velho Mas não é só aqui Que doideira Antes disseram Agora estão falando Da costa leste Da costa oeste É a fazenda do Luiz Estamos doentes? Não Claro que não Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou Estamos bem, confia em mim Certo Vamos ver o que precisa O que você tá fazendo? Dirije Eles têm um filho, tio Nós também Nós temos espaço Dirije, Tommy Pare Você não viu o que eu vi Vai aparecer mais alguém Devíamos ter ajudado Todo mundo e a mãe deles tiveram a mesma ideia A gente pode voltar Vem, mas que merda, cara Vamos Não acontece Faz a volta Ai, meu Deus Toma Toma Caramba O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? É, eu Que droga Entra aqui, entra aqui Não, não, não Vamos, gente, anda De que eles estão correndo? Tira a gente daqui Tô tentando Ah, não Não podemos parar aqui, Tommy Então pra trás Também estão atrás de mim Ali, ali, ali Espera Vai Cuidado Nossa, cara Eu tinha esquecido disso, velho A gente fica tão vidrado na obra Que o negócio Nossa Se afaste, querida Se afaste Olha, eu tô bem Vai Tô tentando E aí Tô tentando E aí Tô tentando Tô aqui, me dá a mão. Minha perna tá doendo. Muito? Muito. Nós temos que correr. Aprovecha a gente. Vamos, querida. Segura firme. Tudo bem. Vamos lá, Toma. Vamos vazar daqui. Feche os olhos, meu amor. Melhor essa explosão, cara. Nós vamos sair dessa. Passa, olha esse detalhe gráfico. Você é louco. Que isso? Acabou. Me trova. Estamos quase lá. Estamos quase lá, querida. Estamos passando pelo portão. Continua. Encontra a saída. Anda! Vai para a roduzinha. Vai, você tem essa hora que eu consigo fugir. Tio Tommy! Encontro você lá. Rápido! Não podemos deixar ele. Ele vai ficar feio. Escozado. Eles estão chegando perto. Pai! Pai! Está tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí. Precisamos de ajuda. Por favor. É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você no lugar seguro e volto para pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida? Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Não tem cabimento, velho. Meu Deus. Cara, reviver essa cena. Por favor. De novo. Faça isso, meu Deus. Com gráficos ainda mais realistas, é doloroso, hein? É muito doído, velho. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossa cidadania. Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O Estatuto Público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você nunca pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Que obra que ele estiver perdido. Estou indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero, não. Tem uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés, não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde tá escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Tá legal. Uma coisa que impressiona, além de vários fatores que a gente tá se deparando na gameplay, é... Quando a gente olha pra The Last of Us 2 e vê a... O avanço de idade do Tommy, do Joel, a gente olha agora e vê que realmente... Os personagens se parecem muito com uma aparência mais nova de The Last of Us 2. Ah, obviamente tem que parecer. Mas assim, a precisão é muito grande, velho. É muito da hora. Olha isso aqui, amiguinho. Isso aí é louco, fi. Atenção. Os cidadãos devem portar sempre uma identidade atual. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A cena da comida ainda não abriu. Deve estar em sala, por favor. Ei, olha o que vai, hein? Parece que mais pessoas estão sendo infectadas. Significa que mais pessoas estão sendo escondidas. Nossa, que da hora, velho. Consegui papéis novos. Eles não vão encher o saco em cima. Pode passar. Tá, vamos ver o que vai pegar. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga pra ver um amigo. Certo. Podem passar. Valeu. Sai daqui! Vai! Fecha logo! Vai, galume! Que arê, porra! Estão correndo! Estão correndo! Estão correndo! Rápida, correndo, de novo. Todos os cidades devem sair dos arredores imediatamente. Eu acho que... Atenção! O poço de controle 5 está fechado até nova ordem. Todos os civis devem sair dos arredores imediatamente. Cobre essa pedida, tá? Eles vão fechar todos os postos de controle. Eles querem dar volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Sei, Tess. Você viu isso? Eu estava lá. Como tá o túnel do leste? Tá limpo. Acabei de passar por lá. Sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Tá legal. Marlene, encontrando o Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente. Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Hum, estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Eu vou com calma lá fora. Nossa. Cara, o que que é isso, hein, velho? O que que é isso aqui, cara? Tá bonitinho demais. Tá bonitinho demais. Vamos só tomar cuidado aqui e valorizar as munição, né? Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Beleza. Deus, amigos. Olha isso, irmão. Você é louco. Que jogo lindo, velho. Vamos só tomar cuidado aqui, né? Valorizar as munição. Porque o negócio não tá... Muito favorável, não. Ela deve estar aqui em algum lugar. Tá aqui atrás. Achei. Ótimo. Traz pra cá. Uma coisa da hora é que a mobilidade do personagem não fica sem noção, né? Dependendo de certa ação. Não, você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Opa. Pingentinho, né? David Michael. Vídeo. Descemos por aqui. Acha que o Robert ainda tá com as armas? Pelo bem dele. É melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Falando de mercadoria, pra quando é o próximo carregamento? Espera. Esporos. Opa. De onde é que estão vendo essas coisas? Esse lugar tava limpo de última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fique atento. Lá estava o Surreal. O corpo não é tão antigo. É melhor ficar nos olhos e ouvidos abertos. Acho que dá pra passar por aqui. Pouco. Pouco. Tudo bem? Cuidado aí, filhão. O teto tá caindo. Cuidado, hein? Pois é. Calma. Nossa! Cuidado, cuidado. Ajuda. A máscara quebrou. Não. Não deixem eu me transformar. Por favor. O que é que quer fazer? Não vai ser nada não. O problema é se ele transformar, né? Matar isso aí, antes que dá trabalho. Tch, 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 tch. Não. Ficar agachado pra aproximar o seu rateiramento dos inimigos. Estar. O que porque? Tch. 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 Vou andar de uma garcinha aqui E ficar ligeiro Eu falo que eles não reagem a lanterna Deixa eu ver uma coisa aqui Tá, legal, não tem nada aqui, né? Vambora Cadê a Tess? Ficou pra trás? Eu tô maravilhado com o visual do jogo Pra quem conhece a franquia sabe que... Nossa Enfim Vamos lá, né? Por aqui Droga A prancha caiu Aqui, passa ela pra mim É meio pesada Acho que eu aguento Ok Vem pra cá, vamos Vamos ver se não há soldados por aqui Tá, legal Tá limpo Vamos A gente precisa sair dessa área de quarentena, galera É... Como muitos de vocês viram A gente precisa recuperar um pacote de armas de um cara Tá ligado? Mas esse cara tá meio malandrão Ele deve esse pacote pra gente A gente tá querendo sair fora A gente tá querendo sair fora Ué, será que ninguém me abre? Ei, homenzinho Olha se o perigo passou Sem soldados, nenhum dos homens do Robert Sabe que ele tá nos esperando Vai deixar mais interessante Tô pronto Vamos? Bora Que doideira Tô parando pra apreciar os reflexos As coisas, tá muito bonito Comprou Aonde acha que vai? Aonde acha que vai? Malik Senta ali Ah, desculpe, Téz Mas percebi que estavam juntos Pode ir O que é isso? Deixa aqui com a tia, velho Nem viagem Procura o Robert Ele passou aqui? Faz meia hora Ele voltou para o cais Tá lá agora Bora É esse tal de Robert Que a gente tá procurando mesmo Agora ferrou Deixa a gente passar Se vocês têm amor à vida Vão dar meia volta e voltar A gente não quer nada com você A gente quer o Robert Você não precisa fazer isso Dêem a volta e saiam agora Eu não vou a lugar algum Senhor Robert Vadia Vou esmagar sua cabeça Se você não der a volta E sai daqui Ai, que droga Se protejam É agora, pai Eu cubro você Aponta pra eles Nossa Doideira, velho Pegar o costume Da parada aqui Tá bem realista Olha isso Tá bom Vamos Dá a sua mão Muito bem Tudo bem Tá legal Legal, né Vamos lá A gente tá quase chegando No Robert Mais caras do Robert Merda Tô vendo eles Como você sabe que eles estão vindo Dois dos nossos caras morreram Tentando acabar com a Tess Eu garanto que ela e o Joel Estão vindo pra cá agora Para pegar o Robert Nossa Não devíamos ter aceitado esse trabalho Não tivemos escolha Vamos nos separar E garantir que ninguém Fique aqui dentro Já era Eu ia te contar Eu já tinha tomado Pancada E não usei vida Acho que eu tô sem vida Na verdade, né Mas que louco, hein Nossa, o Joel Toma uns boxe cabuloso Ali, velho Eu deveria ter entrado Nessa de trás Aqui, ó Eu lembro Que tem uma faca Pode ir, pode ir Eu ia te contar Que tava na rua Isso Apagaram Todos esses soldados Com um grupo de cinco civis Todos algemados Deixa eu adivinhar Vagalumes É, eles foram colocados Em fila contra a parede Bang, bang, bang Foram executados Minha nossa É, parece que tão fazendo isso Em toda a cidade Tão massacrando eles E tem um prêmio que trabalha com ele Sério? Que idiota Pensa que... Droga! Vem aqui! Não, não dá pra correr não Vai, eu te dou cobertura Pegar o costume da coisa aqui, filho Trancada Tá, vamos sair aqui Opa Beleza, né, galera Chave do depósito Chave obtida Vamo lá Bom, vamos dar mais uma passada Isso aí Tá quase na hora do toque de recolher Sei lá Vamos falar com os outros E ter alguma ideia Já era Tem um cara ali dentro, né Um subiu, o outro entrou Ah, boa, hein Ah, boa, hein Não, por que? Isso Tá Eu acho Vamo tentar subir por cima Aqui Pra gente ter uma visão melhor Dos caras lá embaixo Pegar um hanground Tá, um já era Ó, tem um do lado de lá Ah, tem uma faca É, pra agarrar um inimigo Finalização silenciosa Tá, beleza Tutorial desbloqueado Não é possível Não é possível Economizar bala, né, filhão Economizar bala, né, filhão Porra Ué, será que eles viram a gente Acho que eles não viram não Um pouco Tá balançando demais a mira, velho Que arrumada Tem que customizar isso aqui depois Pra dar uma melhorada Malandrão, né Tá, legal Bom, eu acho que até aqui Nessa parte do depósito A gente teve um bom início de gameplay Deu pra ter uma noção Das questões técnicas do jogo O jogo tá, cara Tá incrível Visualmente falando Visualmente falando Tá, assim, indiscutível Ai, baixei Quem sabe, né Dependendo do alcance de vocês E do interesse da galera A gente traz a continuação da série Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou Falou Falou